Agora, 5 da tarde, mais 57 minutos, Marcos Couto. Abra a tela. Boa tarde, Marcos. Era as 5. 5? Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Falamos ao vivo do Fórum Gumercino Bersa, aqui no bairro Capucho, zona oeste da capital sergipana, onde acontece, neste exato momento, o júri que revela detalhes sobre a morte de Crisã. Crisã Cruz Santos, de apenas 21 anos de idade. Ele foi assassinado barbaramente. Para relembrar este caso, foi no dia 26 de março de 2015. O Crisã, ajudante de pedreiro, estava trabalhando em uma obra. Na rua Wendel 40, Wendel Tenente 40, no bairro Suíça. Ele, então, teria resolvido ir lá até a obra. As informações preliminares, que ele foi até convidado para verificar umas horas extras. Só que, ao chegar lá, ele foi surpreendido por três homens. Eles são o Edinaldo Andrade, que era o encarregado da obra, o Carlos Juan, que era o vigia desta obra, que era um posto de saúde, e o Nailton Vitório, o pedreiro. Os três armaram, arquitetaram o crime. E por quê? Porque o Crisã teria observado coisas irregulares na obra. E eles, com medo de serem denunciados, resolveram assassinar o jovem. Armaram tudo. E aí deram sumiço no rapaz. Mas antes, convidaram para o local da obra e lá deram uma paulada no rapaz. Ele, então, se desequilibrou, caiu e os três pegaram o rapaz, amarraram e jogaram em uma cova. Essa cova, eles ainda colocaram cimento por cima. Ou seja, encimentaram o corpo do rapaz, ainda vivo. Um crime tão bárbaro que chocou não só a família, com uma população sergipana. E agora, os três, os três envolvidos estão aqui, no júri. Mas vale ressaltar que o corpo do Crisã só foi encontrado dias depois. 12 de março. Foi no dia 12 de março do mesmo ano que o corpo foi encontrado. Mas como? Porque o pedreiro que participou do crime estava com a bicicleta do Crisã. O pedreiro, o nome dele, Nailton Vitório. Ele, então, o Vitório, começou a circular com a bicicleta. E por azar dele, para a sorte dos familiares e principalmente da polícia, o Vitório foi preso. Porque ao trafegar com a bicicleta próxima que é o Fórum Gumercino Bersa, ele teria sido atropelado. Levado para o hospital de urgência. E ao ser interrogado, os policiais desconfiaram e chegaram à autoria do crime. Os três acusados, agora fazem parte aqui do Banco dos Réus. O Vitório, que estava com a bicicleta do Crisã, foi a pista principal para que o corpo fosse descoberto no dia 12 de março do ano de 2015. E a família está aqui, assim, ó. Nesse semblante, nesse clima, Crisã era esse jovem. E você também, você que está em casa, você em qualquer lugar, acompanhando a TV Atalaia, observou algumas imagens aí. Olha aqui. Crisã vai estar para sempre em nossa memória. A mesma coisa diz essa camiseta. E aqui, da mesma forma, aqui a tia. Liliane, né, Liliane? Boa tarde. É um momento histórico para a família de vocês, para que a justiça seja feita. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Gilmar. É isso mesmo, né, expectativa. Já é a sexta testemunha que entra. E cada um deles, a gente sempre tentando ouvir, né, o que eles dizem, né, porque até então a família não tem resposta o porquê desse crime. Agora, chegou ao nosso conhecimento e no processo diz isso, é que o Crisã, o seu sobrinho, teria desconfiado, sabia de coisas que estavam acontecendo de forma irregular na obra. E eles, com medo, os três, o gerente da obra, o pedreiro e o ajudante, eles decidiram, melhor, o vigia, decidiram assassinar o seu sobrinho. Foi isso que vocês tiveram conhecimento? Segundo o relato da denúncia, tivemos conhecimento de vários, teve vários argumentos, é, versões. Até então, essa sexta testemunha, que é o Valmir, que vai saindo aí, ele diz, ele diz que o Nailton, o Nailton Vitório, ele... Se você só me permite um pouquinho, é que é um da testemunha, que saiu há pouco agora, há pouco do júri, você trabalhava com o Crisã, né? Trabalhava. Qual é o seu nome? Valmir. Valmir. O que foi que a juíza, a doutora Soraya, perguntou a você? Tipo, como foi que acasou isso, eu não sei como foi, que o Crisã não era o menino bom, não sei porque chegou esse ponto aí. Eram quantos trabalhadores na obra? Era uns 20, 25, era muita gente. Era muita gente. Era um cara de servente, pedreiro, tudo. E como era o dia a dia do Crisã na obra? Normal, a gente é normal. Ele chegou a comentar alguma coisa, que tinha visto, algum tipo de irregularidade na obra? Não, não. Então quer dizer que o gerente da obra, o vigilante e o pedreiro desconfiaram, acharam que o Crisã sabia de muita coisa. Pode ser, não sei, né, também. Você não tem esse conhecimento? Não. Quando você soube do desaparecimento dele? Não é a televisão, não. Oi? Quando foi que você soube que o Crisã sumiu, não compareceu mais a obra no dia seguinte, ou no dia seguinte também, no outro dia também? Como foi que você soube? Não, foi no WhatsApp, aí um pedreiro falou que o foguinho tinha acendentado, tinha tapocado de todo, aí eu peguei e levei na obra no meu celular. Quem tinha? Foi o foguinho, o Nailton. O Nailton, o Nailton Vitório. É. Que era o vigilante, ou o pedreiro? Tá ajudando, tá ajudando. Aí eu levei lá, mostrei os pessoal lá, aí foi na hora que descobriu. Ah, o foguinho teve um acidente com ele, de bicicleta, por aqui próximo à rodoviária? Foi, aí foi na hora que descobriu que a bicicleta era do Crisã. Quando chegaram no hospital... Foi, não entendi. Quando você chegaram no hospital, descobriram que a bicicleta estava lá? Não, no WhatsApp, aí eu levei na empresa, aí o pessoal conheceu a bicicleta, aí descobriram. Ou seja, ele foi acidentado, alguém tirou foto, ah, tem um acidente aqui e tal, aí começou a circular, né? Aí eu levei na empresa, mostrei, aí o pessoal ficou sabendo. Aí ele se acidentou, ah, e de quem é essa bicicleta? Aí desconfiaram. Desconfiaram, que era do Crisã. Rapaz, qual é o seu sentimento agora? É triste, né? Porque o cara era gente boa comigo, nunca fez mal nada a mim. Era gente boa, rapaz, era menino brincalhão também, não tinha mal nada com ninguém. Perfeito. Obrigado, meu irmão. Boa sorte a você. Eu vou voltar aqui com a Liliana e com demais familiares, amigos, colegas, pessoas que estão com aquela dor no peito e com sentimento que a justiça vai ser feita. É, Liliana? É, vai ser feita, né? Estamos aguardando as demais testemunhas e a expectativa é grande, né? Até porque foram relatadas coisas aí no júri que a família não estava sabendo, né? Agora, o que chama atenção, que além da covardia que foram três homens, né? Que é o gerente da obra, o vigilante, o ajudante, é que ao golpear o seu sobrinho com uma paulada nas costas, ele caído, jogaram uma cova e jogaram cimento por cima dele, ou seja, pedrificaram ele, como se fosse uma múmia. Ou seja, jogaram cimento e lá ele ainda quase desacordado, mas estava vivo, ele foi encimentado, foi isso? Foi isso. Segundo a denúncia de Carlos Juan, ele efetuou o primeiro golpe, em seguida o correio Naito Vitório amarrou o joelho e as mãos dele para trás e pegou pelo braço de Crisã e Crisã foi andando, como o joelho estava amarrado com arame, os pés estavam soltos, deu para ele ir andando até a cova. Segundo o depoimento de Naito, de Carlos Juan, chegando próximo a cova... Carlos Juan é o vigilante. O sobrinho do Adinaldo, chegando até a cova, o Naito empurra Crisã e lá Crisã começa a pedir para parar, ele sai, pega umas ataduras, no bornal do próprio Naito, pega umas ataduras e começa a colocar na boca de Crisã para que os gritos não chamassem a atenção. Segundo, tem um depoimento de Carlos Juan. E também Carlos Juan relata que o tio, o Edinaldo Andrade, que é o encarregado da obra, estava o tempo todo assistindo tudo o que estava acontecendo. Então, se são três assassinos, por que dois estão presos? Ou seja, isso significa dizer que o Edinaldo Andrade, que era o encarregado da obra, o gerente da obra, esse está respondendo em liberdade. É verdade, saiu com três meses, né? Saiu com três meses, está aí na rua, né? Porque ele matou e a família se esconde, porque a população tem medo, né? Como é que a gente vai viver com uma pessoa fria dessa, junto com a sociedade? Não tem condições, né? Então, estamos aqui pedindo que as autoridades vejam esse caso direitinho, analisem bem, ponham-se em nosso lugar. Estamos sofrendo muito, estamos revivendo tudo novamente, né? E que dê a condenação. Ô Liliane, agora, o crime só foi descoberto porque o Nailton, que era o pedreiro, sofreu um acidente de bicicleta. Isso. O Nailton mata, creio eu que o Nailton matou na quinta de noite, né? O laudo cadavérico. Eu tive acesso ao laudo cadavérico e lá disse que Crisão veio morrer à meia-noite, quer dizer que sofreu esse tempo todo enterrado, né? Com cimento na cara de todo o corpo. Ele foi concretado, né? Tem lá nos laudos. Então, e no outro dia de manhã, sai Nailton da obra porque funcionários falam que ele pernoitava na obra, ele saiu da empresa, pediu desligamento, mas toda noite ele dormia na obra, né? Então, no outro dia de manhã, ele sai da obra para ir vender os pertences de Crisão, que foi o celular e o fone de ouvido que Crisão tinha. Nesse sair para vender esses pertences, né? Ele cai, o ônibus pega ele e ele tem um acidente, né? Foi aí que essas fotos começaram a sair nas redes sociais e chegaram até o Valmi, né? Valmi quem é? O Valmi era o colega de obra de Crisão, que foi entrevistado. Então, chega até o Valmi. O Valmi pega essa foto e passa para o Edinaldo, mostrando que o Nailton tinha tido um acidente. Edinaldo, gerente da obra. O encarregado da obra. O Edinaldo liga para mim, para que eu fosse na obra, né? Para me falar sobre esse acidente. E aí foi desvendando, né? A polícia trabalhou com carinho, graças a Deus. Quero até agradecer a doutora Juliana Guedes, que foi quem nos ajudou o tempo todo, ela e a equipe dela, né? E foi a que veio desvendar. Agora, a família só quer resposta. O porquê desse crime. Que não tem porquê, né? Não tem porquê, não tem justificativa. Um crime brutal desse. Agora, o júri começou hoje pela manhã e vai se estender até outro dia, ou seja, na quinta-feira. Sim, começou umas oito e quarenta, né? É a sexta testemunha, eu fui uma das primeiras, a delegada foi a segunda, já tiveram dois policiais, já teve o engenheiro e por último agora, o sexto foi o servente da obra também e tem mais, né? Tem mais e se estende até amanhã. A mãe e o pai do Crisão? A mãe, né, tá aqui, é o pai que tá lá assistindo. A mãe aqui, aqui é a senhora mãe. Um momento difícil, eu sei. Agora, o que dizer pra sociedade, o que pedir para as autoridades competentes? Justiça. Porque eu não tenho nem palavras. É a mesma coisa que eu tô renovando tudo. Tudo. Porque eu, às vezes, fico pensando o porquê eles fizeram isso com o meu filho. E peço justiça, primeiramente, eu sei que a de Deus já está fazendo e a dos homens também. Me perdoe, qual é o nome da senhora? Ana Lúcia. Dona Ana Lúcia. O que a senhora tem feito para se manter tão firme? Porque é um momento difícil, porque é um pedaço da senhora que foi embora. Eu peço a Deus, a Deus que me sustenta. Porque eu penso nele o tempo todo. É como se fosse que eu tô dentro de casa, eu ouço a voz dele chegando com alegria. A amizade que ele tinha onde ele nasceu é grande demais. Fica, às vezes, as pessoas me perguntando por que aconteceu isso, de uma pessoa como o Crisã, que não tinha maldade com ninguém, tinha amizade muita. Desde pequeno, começou a trabalhar, ter o dinheiro dele para ajudar, né? E rapidamente fizeram essa crueldade com o meu filho. Eu só peço justiça a cada um deles e eu creio que eu vou ter a resposta. Senhora Ana Lúcia, muito obrigado. Gilmar, o clima é esse aqui no Fórum Gumercino Bersa. Daqui a pouco a gente volta no Cidade Alerta Sergipe. Imagine você a dor desta mãe. Crisã, um trabalhador, uma pessoa do povo. Quem matou, achou pouco. Espancou, bateu, colocou numa cova, ele desacordado, mas vivo. E ele vivo ainda, resolveram enterrá-lo. Desacordado, mas vivo. Imagine a situação de uma mãe como essa aí. Quem matou, concretou. Concretou, Crisã. Eu vou repetir, concretou, Crisã. Você que está em casa agora, você que está no trabalho e que disse que, ah, eu estou sofrendo, ah, a minha vida não presta. Pense nessa mãe. O seu sofrimento não é nada. Sofrimento é o dessa mãe. O seu sofrimento não é nada. Não seja egoísta. Dê graças a Deus que sofrimento é o dessa mãe. Teve um filho concretado, enterrado, vivo. Você já imaginou isso? Minha querida, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus lhe dê muita força. Esses, os que mataram, são marquinais, frios, bandidos inescrupulosos. Além de matar, antes de matar, fizeram questão de espancar e depois concretaram o rapaz. O rapaz vivo dentro de uma cova.